Eu já desço a duvidadinha Desço a duvidadinho Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente, maravilhosamente Esplenorosamente aleatório Se você não for inscrito nesse canal Aproveita, se inscreve e ativa o sininho Pra receber as notificações E não esquece de me seguir aqui Nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo Muito antes que aqui no Youtube Se liga, não vou mostrar agora Vou deixar eu mostrar depois Porque eu acho que o Jônton tá gravando Então eu não posso mostrar antes dele, né? Mas enfim, galera, o vídeo hoje vai ser uma trollagem conjunta Que coisa que vocês quase não gostam Quem lembra do vídeo que eu trolei ele Que eu bati o Golf Quem lembra desse vídeo é antigo no canal Nossa, foi muito bom aquele vídeo Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz E deu muito bom Então é o seguinte, ele mandou Trocar a suspensão do carro Eu não sei o que rebaixar o carro, eu não sei o que ele mandou fazer no Camaro E tá lá no sítio E ele não vai poder vir buscar o carro E falou pra mim Ligou, amor, busca Só que assim, né? Paga, né? É verdade Ele nem deixa Ó, você explode Cara, volta nos vídeos aí Acha todos os vídeos que eu fiz com o carro Com as coisas do Jonathan Que eu não tive que Ele vai, ele deixa E depois ele manda eu ir buscar e pagar Porque ele não paga Ele vai deixar o bagulho pra fazer E deixar pago pra eu ir buscar? Não Ele manda eu fazer e eu tenho que pagar o negócio ainda É pra acabar, né? É por isso que merece Então ele merece a trollagem Seguinte, eu vou fazer aquela mesma trollagem que eu fiz do Golf lá no começo do canal Vou pegar o carro agora Vou levar lá no estacionamento do Santur Vou fazer uma cena Vou mandar stories pra ele e tudo mais Pra ele acreditar que eu tô dando um rolezinho com o carro E vou mandar uma foto Que eu já vou pedir pro Cris fazer um bem rolado E mandar pra ele dizer Amor, deu ruim Bati o carro Eu acho que ele vai dar uma morrida Vai dar ruim, realmente Eu acho que ele vai dar uma morrida Eu espero que ele não esteja na BR e vim embora Porque ele vai passar com aquela canja por cima de tudo, né? Pra vir querer pegar o meu corinho, né? Se prepara quando ele chegar, então Vai chegar puto E aí o carro já vai estar em casa, né? Eu vou dizer Não, eu bati, mas eu já tô em casa Enfim, não sei o que, não sei o que, não sei o que Ah, vem pra casa, eu tô nervosa E piriri, parará, puluru E vamos ver a reação dele na hora que ele chegar Vou fazer uma maquiagem, assim, meia roxa Vai dizer que eu bati a cabelo Aí eu vou fazer aquela parafernália toda Que eu fiz no vídeo anterior Que vocês gostavam da canalha e o vídeo, ó Bom, vou Então eu vou fazer de novo esse vídeo Porque essa vez vai ser com a Mara Então o negócio você vai apanhar Porque eu acho que eu vou apanhar Dessa vez eu vou apanhar Mas agora eu não vou mostrar o carro pra vocês Eu vou deixar pra eu mostrar depois Bora apagar? Bora Bom, galera, seguinte Eu acabei de chegar aqui no zoológico Eu não vi muita diferença nas rodas Aposto que o João não tava falando a mesma coisa no vídeo dele Então, sei lá Andando também não notei muita diferença Mas enfim O que importa é a trollagem? Já coloquei o carro lá Vou mandar pro Cris fazer um projeto lá De que a casinha caiu em cima do carro Que eu bati o carro fazendo graça, enfim E vou mandar pra ele a hora que ele pedir Porque ele tá na estrada E tem trânsito, tá aberto, tá parada Então ele vai demorar pra chegar E ele vai pedir foto do carro E aí nesse momento eu mando a foto do carro Mas até isso eu vou enrolar Até eu chegar em casa Eu não vou mandar Então agora eu tô aqui Tô gravando com a câmera do café E eu vou ligar pelo meu celular pra ele E vou dizer Amor, deu ruim Deu muito ruim Sim E eu tô nervosa Eu vou pra casa E quando eu chegar em casa Eu mando a foto do carro Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, exatamente Seja o que Deus quiser Ai, meu Deus Choradeira Choradeira Já não ia, não Amor 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 Amor, tem um negócio pra te falar O que que você tem que me falar? Deu ruim O que que deu ruim, né? Eu bati o camaro Você bem direto Sério? Como você bateu, você deixei na piscina? Você não pediu pra eu pegar o carro, cara? Peguei o carro Vim fazer um vídeo aqui no Zoológico E bati essa merda E agora, velho? Eu bati no palanque da entrada ali Do Zoológico Aquela porcaria Daquele palanque Ah, meu Vira agora, cara Não mandei você pegar meu carro Amor, amassou tudo A frente, amor Tô fodida, né? Agora não vou conseguir pagar essa merda Ah, filha Se vira Vai ter o HB20 Ai, vou vender o HB20 Tá doida, amor Manda a foto que eu quero ver Amor, foi sem querer Manda a foto Eu tô muito nervosa agora Pra mandar a foto Ai, nego Não mais Eu não nervosa Ô, mas ô Chama pra mim Se você não quer mesmo Mas você nem se preocupa Se eu me machuquei Ah, meu Eu o que? Eu bati a minha cabeça Bati o nariz Idiota Você nem pergunta de mim E aí, eu tô comigo Que eu quero me preocupar Eu quero me preocupar com o meu carro, né? Nada por nada, né? Mas Você tá bem? Ai, você é um muito Eu liguei pra contar pra você o que aconteceu Mas você tá bem? Não Não, tá doendo a minha cabeça Eu bati o carro Boca aberta do cafezinho Me deixou aqui sozinha ainda O café tá aqui? Não, ele deixou eu aqui sozinha Ele disse que ia atrás de você Eu falei que você não tava aqui Meu Deus do céu, velho Aí que eu fode o rolê O que eu faço agora, amor? Não adianta eu chamar a polícia Eu bati no palanque Olha, aonde você tá? Eu tô no zoológico Tô uma chocada Você tá chegando aí? Se eu tô aqui na caverna, cara Eu vou levar o carro pra casa, então Se ele andar Porque eu não sei Eu acho que entretou a roda na frente Ô, meu Ó, eu vou te dar um Eu vou te dar um Se vira Se vira Porque eu tô aqui escavando E aí você me fala Que bateu meu carro Se vira, cara Eu não posso fazer nada Ai, amor Não é mais assim comigo Eu fui sem querer, nego Eu fui passar pelo meio Sabe a casinha que tem Na frente do zoológico? Eu fui querer passar ali no meio E aí eu sou sem noção de espaço Aí eu bati na parra do palanque Oi, meu Se vira Eu não quero saber Eu quero meu carro arrumado E vende teu carro Eu não quero saber Amor Caiu o negócio até no para-brisa Como é que eu vou arrumar? Vende teu carro Quanto que vale? 50 mil? Vale Vende teu carro Vende Teu carro tá bonitinho Dá pra vender E os meus dentes Se cair Tá tudo mole Eu bati Ah, mas aí Vende teu carro E arruma os dentes Também Ah Mas é muito ingrato Tá, eu tô brincando Eu tô brincando Me fala o seguinte O que eu posso fazer por você? Eu tô indo embora agora Tá, vem pra casa Em casa você vê o carro então Ah, vou ver o carro Deus do céu Você faz cagada Vai pra casa Quem tá aí com você? Eu tô sozinha Tô falando E como é que você vai pra casa agora? Eu vou ter que tentar ligar o carro aí, né? Não acho que só entortou um pedaço da frente aqui Entortou o pedaço da frente Bem outra cara mesmo, né? É, pegou de canto, de quina no carro Só que caiu o telhadinho Essa que é bosta Quebrou tudo então o carro Meu Deus do céu Vai pra casa Vai pra casa, né? Some daqui Ah, vou tentar ir pra casa Antes que chame a polícia aqui do zoológico Porque daí caiu a casinha, né? Ah, não sei Não posso fazer nada agora Tá, amor Eu vou tentar chegar em casa Mas não Vem quebrar, amor, comigo Aconteceu Eu só vou terminar de quebrar Que é o teu carro lá Aconteceu, amor Me perdoa Ah, beleza Você vai ter um carrinho quebradinho também Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que eu vou Cadê a Globo? Cadê a Globo que não me contrata? Galera Galera, agora eu vou voar pra casa Eu vou mandar a foto pro Cris primeiro Peraí, peraí Ele vai ligar de volta? Meu Deus Cris já mandou a Thumb de agora Cris, Cris, peraí Foto, 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 foto Foto pro Cris, foto pro Cris Cadê a gente? Cris, me socorre, me socorre, me socorre Faz essa casinha cair em cima do Camaro E amassa o Camaro pra mim Por favor Peraí daqui no máximo, no máximo uns 20 minutos Você consegue fazer isso pra mim? É pra um vídeo que eu tô fazendo Ai, meu Deus Bora pra casa Daqui a pouco ele vai passar por cima de todo mundo na BR É? Bora, bora, bora Abre, bora, bora, bora Abre, bora, bora Cair, cair Cair, cair, cair Cair, cair Ai, ai, ai Sente as luzes. Não, deixa apagada pra ele não ver que não tá quebrado. Não, não olha agora. Não, não olha agora. Você nem se preocupa comigo primeiro pra ver se eu tô machucada. Muito boa, muito bonita. Não, amor, vamos conversar primeiro, não olha agora. Não olha agora, amor. Sério, não olha agora. Deixa eu ver o negócio aqui. Não olha agora, amor. É melhor não olhar, amor. É sério, deixa eu resolver primeiro. Se você olhar, você vai ficar mais bravo ainda, nego. É melhor não olhar. É melhor ligar essa luz aí. Amor, não olha, amor. Eu tô pedindo pra você, sério. Não olha agora. Vai dar ruim, entendeu? Deixa eu dar uma olhada no carro. Olha que tá todo riscado. Amor, é sério, amor. Deixa eu mostrar como é que eu vou resolver. Deixa eu dar uma olhada no carro, por favor. Bateu aonde? Bateu aonde? Acha o batido? Acha o batido? Cadê o batido? Bateu aonde? Acha o batido? Eu não sei, bateu. São tirros. Quer comer que é? O que você liga? Fazendo fiasco e... É, tem que vender no H20. É. Ai, tem que ter isso, mas tem que ter aquilo. É muito machão mesmo, né? Ó, eu tô curando ainda. Chegou, não pare de olhar o carro. Não bateu. Claro que tô, né? Tu não tá vendo que não bateu? Por que que você faz a minha... Porra, cara. Eu vim contra a mão. Vim fazendo um bagulho todo, velho. Eu te amo. Eu tô te trolando, amor. Vem fazer o cara... Pode se matar no transo. Ai, que mentira. Vim bem de boa. Criagem, né? Não tem nada aí, não. Só trollagemzinha boba com você. Olha só, mano. Ai, ele não vai olhar o carro. Tô tentando achar se eu realmente bati o carro, não. Tá. Engraçado vocês dois. Gostou das rodas? Que roda, meu. Que roda? Nem viu ainda. Tô vendo e vai que tem alguma coisa mesmo no carro. Não tem nada. Nossa. Tem só a conta pra você pagar. Oh, 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 oh. Quebra esse carro, hein? Engraçado, né? Não, não é que você vai passar porque é um policial. Não tem se preocupação com o cara comigo, não. Com o Golfo foi a mesma coisa, foi? Foi mesmo. E agora que eu moro é a mesma coisa. Tipo, foda-se eu. Se tu me ligou é porque você tá bem. Nossa. Eu acho que sim, né? Pô, você tá me ligando. De boa? Nossa. Tá bem, né? Agora, porra, você tá falando do carro quebrou tudo. Não, se você tivesse ligado e falasse assim, amor, quebrei minha perna, quebrei meus olhos, quebrei um dente. Porra, você sabe agora. Você vem e... Ah, eu vi meu carro. Porra. Ah, você tá bem? Não, mano. Você reviu meu carro, porra. Meu carro tá bem? Também não quero falar pra vocês. Dá licença. Eu vou dar um... Desumilde. Tu para de se fazer uma V20. É V8? Para. Não é V8, né? Agora eu boto um motor da V8 nessa porra. Tá ligado aqui e vou fazer fumaça pra você aí. Meu carro é V8. Fingido. Meu carro é 1.6. Ai, tomar banho, rainha. Nossa. Ué, vamos lá, mano. Vou botar um ponto, mano. Vou botar teu carro de verdade pra gente ser besta. Vai começar e você não vai pegar mais meu carro. Que? Vai começar e você não vai chegar mais perto do meu carro. É bom. É bom. Tá ligando? É, virou homem agora. Macho. Másculo. Nossa, uma vez ele vai pegar então. Diga como é que é? É a mesma coisa que o Golf, né? Olha lá. É engraçado. Ele não viu que a mãe tá aí? Não. Agora que eu fui ver. Olha lá. Tô pedindo. Ui, desculpa, amor. Ah, agora também. Tô feliz. Tô feliz. Você tá ali? Você não vai pegar aqui? Ah, louco. Você não lava nada, né? Não vai pegar. 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 Bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. Ele chegou meio nervoso. Eu não sabia nem pra que lado que ele ia. Mas não tinha nada no carro, realmente. Eu não fiz a maquiagem porque não deu tempo. Eu cheguei, né? Já chegou atrás. Sim. Realmente, ele veio voando pelos acostamentos, né? Veio. Veio. Ele tá ali esquerdo. Veio correndo pelos acostamentos mesmo. Aham. E se vocês querem uma estrológica como essa, deixa o like e arregaça nos comentários aí. É nóis, valeu? Tchau. Tchau, tchau.